É isso mesmo, Léo Carvalho. Nesta quarta tem a abertura da Feira de Bordados, uma maneira de angariar fundos para a instituição Pestalozzi. E para falar com a gente sobre isso, eu estou com a diretora do Instituto. Flávia, como é que vai funcionar essa feira? Essa feira vai iniciar no dia 4, quarta-feira, às 9 horas, e vai ficar até sábado. Então é de quarta a sábado e vai funcionar o dia todo até às 18 horas. Esses produtos foram fabricados por quem? Esse material que a gente vai vender na feirinha, os bordados, os artesanatos, são feitos por um grupo de voluntárias que toda semana se reúne na instituição para confeccionar esses materiais e para que a gente possa vender e buscar recursos, como uma forma de buscar recursos financeiros para a manutenção da instituição e as atividades. E como a gente está iniciando nossas atividades agora, então eu acho que não vai dar tempo de incrementar com o material confeccionado pelos nossos assistidos, mas eles também vão fazer parte deste projeto. Fala um pouquinho para a gente então da instituição, para as pessoas que não conhecem o Instituto. Bom, a Pestalose é uma entidade sem fins lucrativos, que tem o objetivo de assistir as pessoas com qualquer tipo de deficiência. A Quintetáia foi fundada em 2007, mas só agora a gente está conseguindo oferecer alguma atividade. Então a gente ainda está terminando essa adaptação do prédio com pequenas acessibilidades ainda. Então a gente está começando nossas atividades aos poucos. Então nós vamos trabalhar principalmente com a convivência social, com as oficinas de artes. A gente quer trabalhar com a profissionalização dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Porque vale lembrar que há vagas no mercado para pessoas com deficiência, mas infelizmente ainda nós não temos pessoas com deficiência qualificadas para assumir essas vagas. Então a gente quer trabalhar com isso também. A gente quer levar a qualidade de vida não só para a pessoa com deficiência, mas para a família também. Então é um trabalho amplo que a Pestalozzi vai fazer em Jatair. E quem tiver interesse em ajudar o Instituto, seja financeiramente ou sendo voluntário, como é que faz? Olha, quem quiser nos ajudar de alguma forma, seja como contribuinte mensal, seja com prestação de serviço, seja doando tijolo, cimento, basta visitar a nossa instituição a partir dessa semana Ela está aberta o dia todo, de manhã e à tarde. Então vocês podem nos visitar, pode me ligar, se quiser marcar, pode me ligar no 9606-4148, porque a gente está precisando dessa ajuda. Como todos sabem, instituição filantrópica, ela anda com as próprias pernas, por isso que ela é um pouco mais lenta. Então ela precisa de toda a comunidade. E também eu convido as pessoas que tenham, alguém que tem alguma deficiência em casa, ou um vizinho, some com a gente, vamos buscar melhorias de vida para eles. Vou pedir então para você passar o endereço da instituição e fazer um convite então à comunidade para estar ajudando e contribuindo na Feira dos Bordados. Bom, gente, a instituição, a Pestalozzi de Jatair, fica na rua Clodoaldo Rezende, número 37, no setor Gida. No antigo colégio estadual, o Austin Barros. E a nossa feira, que começa quarta-feira, às 9 horas, vai ser na Avenida Goiás, próximo a no Pé Calçados, Avenida Goiás, número 1266, ali no centro, entre a Rio Claro e a Avenida Anhanguera. A gente agradece então aqui a sua participação e afirma que estaremos lá comparecendo a esse momento tão importante. Voltamos ao estúdio com Léo Carvalho.